Agora tem aquele recado que todo mundo já sabe, quem me acompanha aqui pelo Bom Dia Notícias, é o da Solar Imóveis. Compra, venda e locação é na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar Imóveis na vinda 7 de setembro pertinho da Caixa Econômica da Sete ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br No site da Solar você fica por dentro de tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, você que é uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para colocar a sua indústria, o seu escritório, Todas as opções estão lá na Solar Imóveis. Telefone para contato 543-509-8630. 543-509-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.